E as cidades do Alto Tietê intensificam nesse mês de setembro a fiscalização de produtos que contém amianto. A ação faz parte de uma campanha estadual da vigilância sanitária. Além de coibir a venda, o objetivo é identificar se existe alguma fábrica em atividade no estado. A extração, o comércio e o transporte do amianto são proibidos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Mato Grosso. O amianto é um tipo de mineral muito utilizado na fabricação de telhas e caixas d'água, mas manusear esse produto é perigoso. O amianto, a pessoa pode aspirar o pozinho, que causa a asbestose, então ela causa danos ao pulmão, principalmente. A longo prazo, a pessoa pode ficar com o pulmão como se fosse uma pedra e isso vai dificultar a respiração. Então chega um momento que a pessoa fica bem debilitada e pode até levar à morte. Os mais prejudicados são os trabalhadores. São as pessoas que estão ali na fabricação, que a quantidade é maior, mas também pode atingir as pessoas que trabalham na casa de material de construção, na hora do manuseio, os pedreiros na hora de instalação, que o contato, a fricção de um produto no outro pode soltar esse pozinho. Mas na residência também pode ocorrer. Apesar de existir uma lei estadual em vigor desde 2007 que proíbe a comercialização de produtos com amianto, ainda é possível encontrar em casas de material de construção a venda de telhas com este tipo de produto. É o caso desta loja de Mogi das Cruzes. O proprietário se defende e diz que existem fornecedores que fazem a intermediação, mas ele também afirma que o consumidor tem alternativas para substituir as telhas de amianto. Tem a telha de concreto, tem a telha ecológica, que o pessoal tem fabricado também. Não sei por que não está em quantidade maior no mercado, porque é uma telha boa também, é uma telha leve, é uma telha que reflete o calor. Neste mês, as cidades do Alto Tietê estão intensificando as fiscalizações em casas de material de construção. Vai ser feita a inspeção para identificar se existe algum material que contém amianto. Caso seja encontrado, vai ser feita a interdição do material e a loja vai ter que fazer uma devolução e comprovar para a vigilância o destino desse produto. Além de proibir a venda, a vigilância vai investigar a origem desse material. Vai acontecer de acordo com as notas fiscais, que vai ter que apresentar de onde foi adquirido o produto e se for identificado alguma fábrica dentro do Estado, vai ser encaminhado para a vigilância estadual para as providências serem tomadas.